A comarca de Sinop completa 30 anos de atuação e desde a criação vem acompanhando o crescimento do município que está de aniversário nesta segunda-feira. Nós vamos mostrar um pouco da história e também do desenvolvimento do judiciário que tem contribuído para aproximar cada vez mais a justiça do cidadão sinopense. A reportagem é de Victor Cabral. Há 30 anos a comarca de Sinop, cidade que fica a 500 quilômetros de Cuiabá, está de portas abertas para quem busca o atendimento da justiça estadual. Tudo começou em 1985, com um juiz e alguns servidores do judiciário. De lá para cá, hoje a comarca tem a comarca de entrança especial, ou seja, categoria já em último grau, 10 juízes, 10 varas, sendo 7 cíveis e 3 criminais. A perspectiva nossa é de mais 3 varas ainda para esse bienio. A cidade progressista, tanto é verdade que foi elevada a entrância especial, o que comprova a dinâmica e o desenvolvimento desta cidade. O aniversário da comarca de Sinop é comemorado no dia 13 de setembro, um dia antes da data de fundação do município, que acabou de completar 41 anos. E nesse tempo, muita coisa mudou. O desenvolvimento chegou na cidade e nos 30 anos de comarca, muita coisa mudou para melhor. Quando eu entrei no fórum, ainda tinha muito problema de energia elétrica aqui, né? E às vezes a audiência se estendia noite adentro, aí já se preparava um lampiãozinho a gás para levar na sala da audiência para lá continuar datilografando. Não era eu que fazia esse serviço, mas eu vi e me impressionou bastante. O primeiro juiz do fórum de Sinop, Antônio Paulo da Costa Carvalho, que já está aposentado, lembra dos desafios do início da comarca. E a gente chegou aqui, tinha só o prédio, só tinha os móveis e eu tinha que começar tudo. Daí fui atrás de funcionário, ver onde que tinha, treinamos o pessoal e as coisas foram dando certo. E deu certo mesmo. Tanto é que há muita dedicação dos servidores para que a população receba um bom serviço do judiciário. Na comarca de Sinop, nós temos assim, tanto gestor como oficial de justiça, juízes, às 23 horas, às 4 da manhã, trabalhando no fórum. Despachando, recebendo ações de saúde que não tem como esperar. Então o fórum de Sinop trabalha 24 horas. Você presta o serviço, você tem o reconhecimento e cada dia mais nós temos a motivação para trabalhar. Em comemoração aos 30 anos da comarca, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Paulo da Cunha, e a vice-presidente, Clarice Claudino da Silva, receberam da Câmara dos Vereadores o título de cidadão sinopense. E eu, na condição de ex-magistrado dessa comarca, tive a felicidade de estar entre esses homenageados. E é realmente uma alegria muito grande de voltar a uma comarca tão querida, que era tão pequenininha na época e que cresceu tanto, a gente vê com muito orgulho esse progresso todo de Sinop. O que me sinto muito honrado, ser cidadão dessa terra prometida. Música